Já tô muito puto, só deu ter que perguntar, ó Vai dar ou não vai dar? 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 Se amarra a buceta, eu boto pra andar Vai dar ou não vai dar? Vai dar ou não vai dar? E a tropa do TG tá malucão pra atacar Vai dar ou não vai dar? Vai dar ou não vai dar? Vai dar ou não vai dar? É louco com as melhor gaines e que voscadei empurrar o saco Delvalo é suco, deu mal levar Delvalo é suco, deu mal levar É louco com as melhor gaines e que voscadei empurrar o saco Delvalo é suco, deu mal levar Vai, vai, vai dar ou não vai dar Vai dar ou não vai dar Não vem rindo pra mim assim não que eu já tô puto pra caralho Vai dar, vai, vai dar ou não vai dar Vai dar ou não vai dar Minha tropa do TG tá maluca, um bando tá coto Taca piga, taca piga, taca piga nessa novinha Taca piga, taca piga, taca piga nessa novinha Vou jogando pros cara que mala, loucona DJ mastigada de bala Só volto pra casa, muito loucona quando a coroa liga preocupada Vou brotar no seu QG, cheio de ódio e com tesão Então joga o bico pra cima e dá rajada de trovão Então joga o bico pra cima e dá rajada de trovão